Olá, a edição de abril da revista AgroDBO traz como destaque, entre outras matérias e artigos interessantes, a reportagem do jornalista Ariosto Mesquita sobre o super milho boliviano prestes a chegar ao Brasil. A espiga é mais gorda, mais cheia, com maior número de fileiras de grãos, muito mais produtiva. Trata-se de uma variedade não transgênica desenvolvida por uma empresa de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O milhão, como chamamos, já é plantado no Paraguai e em outros países. Ariosto viajou até a região de Amambai para conversar com agricultores brasileiros radicados no distrito de Capitambado, naquele país. Confira as características do milhão. Destacando também nesta edição a reportagem sobre café a cargo do repórter Rogério Furtado e a entrevista do presidente do Embrapa, Maurício Lopes, conduzida pelo editor executivo Richard Jacobasco. Rogério foi até areado no sul de Minas para conhecer o sistema de produção implantado pelo agrônomo Luiz Fernando Ribeiro, criador de modelo simples, eficiente e rentável de cultivo de café. Na entrevista do mês, o presidente da Embrapa fala de parcerias público-privadas da Embrapa Tech e de um problema importantíssimo para a instituição e por tabela para a agropecuária brasileira, a escassez de recursos para a pesquisa científica. Entre os artigos, chama atenção para o de Tsuyoshi Yamada sobre a toxidez do glifosato, o terceiro e último da série Síndrome das Raízes Atrofiadas. O de Rogério Arioli sobre problemas recorrentes em logística, provocados, em grande parte, segundo ele, por irresponsabilidade governamental. E o de Décio Gazzoni sobre falsas verdades. Gazzoni cita como exemplo a informação segundo a qual 70% dos alimentos consumidos no Brasil provêm da agricultura familiar. Conforme o estudo citado por ele, o percentual não chega a 25%, embora a premissa para tal conclusão seja o valor da produção. Os números são polêmicos. Como diria aquele personagem da TV, há controvérsias. O fundamento do artigo de Gazzoni é, porém, indiscutível. Ele escreveu, questionar qualquer afirmativa é o caminho mais curto para estabelecer a verdade. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura.